Fala aí pessoal, aqui é o Rodrigo e vamos para Confiança em Náutico. É a oitava rodada da Série C do Campeonato Brasileiro 2023. Vamos com Confiança. Confiança que é o 11º colocado com 10 pontos, precisa vencer para voltar ali ao G8, encarando a equipe do Náutico, 4ª colocada com 13 pontos. O Náutico que vem de vitória 2x0 contra o Volta Redonda. E se vencer, pode até assumir a liderança aí desta primeira fase da Série C com 16 pontos. Para isso precisa vencer e torcer para que o São Bernardo não vença a equipe do Paysandu fora de casa. É jogaço, é confronto direto, vamos ver quem vai se dar bem por aqui. Eu quero saber a sua torcida, para quem você está torcendo nesta partida. O Confiança para o Náutico, veja aqui nos comentários. E é isso aí pessoal, e o Confiança já saiu jogando. Vamos lá, bala rolando, início de partida. Você ligado aqui no canal, o Rodrigo M18, se não for inscrito, seja bem-vindo, inscreva-se agora. Para curtir a companhia das emoções da Série C do Campeonato Brasileiro. Felipe segurou, achou o Dione pela meia, ele pode arriscar para o gol, desviou, sobrou o olho, Confiança. Segura a Fagner. Certo e vem descendo a equipe do Confiança. A abertura na esquerda para a Negueba e acelera a equipe do Confiança. Em busca do primeiro gol, achou o Bruno pela meia, arriscou para o gol. Fora! Lindo lance, limpou bem a marcação. Levou na linha de fundo. Mangabeira está por aqui na cobertura, procura espaço, Confiança. Achou o Bruno que bateu para o gol. Bola toca em cima na defesa. Do Confiança, o Charles abriu para o Williams. Jogada aqui pela direita, cruzamento. Olha o gol! Gol! Do Confiança! Para fazer o primeiro da partida, o cruzamento veio. A cabeçada firme para superar o goleirão Fagner. É o Confiança saindo na frente. O time está pressionando, o time está criando, está chegando para voltar a vencer na Série C do Campeonato Brasileiro. Cruzamento aqui da direita, a cabeçada lá no canto oposto do goleiro. Bela bola, abriu na esquerda para Diego Matos e acelera. Buscando a linha de fundo, cruzamento na medida, Paulo Vineiro. Sobrou o Santiago! Para fora! Comandou para a Souza, o Náutico está dentro da área. Ele é jogado aqui pela direita, Santiago devolveu para a Souza, procura espaço. Está difícil, fechadinho a equipe do Confiança. Olha a batida para o gol! Segurou o Genese. Adiantou para o Santiago na troca de passe. Jael segurou, protegeu, pediu falta e está marcado. O jogo esquenta nesse finalzinho de partida. O Náutico em busca do empate. O Confiança se segurando. Falta boa, vem ele mesmo na cobrança. Diego Matos é o nome dele. É para buscar o gol de empate. Diego Matos bateu para o gol! Desvio, segura, Genese! Gigante o goleireiro do Confiança. Vai pegando tudo nesse segundo tempo. Vai garantindo os três pontos para o time na casa. É o Confiança que vai vencendo. Vai voltando ao G8 da Série C do Brasileirão. Vamos ver essa jogada. Bruno abriu aqui para Felipe na esquerda. Vamos ver essa bola para a Negueba! Vai pela linha de fundo e apenas tiro de meta. Será que vai dar tempo? Vem Wagner na cobrança e ele lança lá na frente. E a arbitragem aponta final de partida. Confiança 1, Náutico 0. É o Confiança que volta a vencer após três derrotas e um empate. Time que vai a 13 pontos supera a Figueirense, Brusque, CSA, Operário e São José. Fica com a mesma pontuação... Ah, supera até o Botafogo. Fica com a mesma pontuação do Náutico. Diferença vai aí no saldo de gols. O Confiança com esse 1 a 0 vai para um saldo de 0 e o Náutico com saldo de 1. Então, Confiança vai para a quinta colocação. Fica bem ali no G8. Já o Náutico não consegue encostar lá no líder São Bernardo. Lembrando que o São Bernardo joga fora de casa contra o Pai Sandu. Teremos ainda hoje Pai Sandu e São Bernardo, Figueirense e Pouso Alegre. Na próxima rodada, o Náutico joga fora de casa contra o Botafogo da Paraíba. Já a equipe do Confiança joga também fora de casa contra o América. Beleza? Tamo junto, galera. Forte abraço. Até mais. Canal Rodríguez 18 aqui. O melhor time é o seu.